Cheiro de zeneu queimado Adorado ou furado Duz de nove foi torrado Cheiro de zeneu queimado Tá começando mais um vídeo aqui, mano Pessoal tá aqui gravando Ó como que ela tá aqui gravando Que que eu tava Como que a pessoa disfarça Tem nem como ver Ó a roupinha da Mirella Não está ali, eu ponho ele perto no banheiro Parece que tá ali Ele o teteu, parece que tá no banheiro ali Como é a mãe Como é que a gente tá Como que a gente tá Sabe por que que a gente descobriu Não, não, eu descobri Porque ela tava gravando Daí eu vim aqui Pegar o café Eu vi o roupão da Mirella Eu vi o roupão da Mirella Eu escutei aqui Você tava escutando o áudio Eu tô gravando Tava escutando o áudio Você tava gravando o biscoito Não, vou baixar pra não mostrar Então vai, deixa eu ver o vídeo de vocês Mas é vídeo biscoito, não é não? Ó, menina Vídeo normal Será que aconteceu, hein? Tá atacante esse menino Você não acha não pedreiro? Você não pode fechada Não, mas... O teteu atira pra todo lado, fi Tá Ó, tô, tô, tô Igual os meninos Tavam falando hoje Que ele atira no escuro Ele atira pra todo lado Ontem chegou Ó, chegou a Mirella Ontem e uma amiga Foi ontem ou de onde, Mirella? Ontem de ontem? Ontem de madrugada Ontem de madrugada É ela Ó, ele já quis quantos aqui na casa essa semana? Essa semana Ah, como que é o nome da menina lá? A Valer A amiga dela Ela O que que vai ser a próxima? Eu mesmo entendo A atacante tá certo A cara da Mirella O que que você achou dele, Mirella? Fala a verdade A Mirella, não é Ele é meu amigo Ele falou que ele ia gravar Não, tô na verdade A maldade Ah Ah Por isso Já falou que ele vai falar outra coisa Eu também não tô levando nada a maldade Ah, a Brenda chegou Aí, Brenda Aí, Brenda Os dois aqui dentro do meu Como que ela tá? Não posso nem gravar A parte Grava pra baixo aqui Que dá ruim Ih, a Brenda já tirou o carrinho dela Não Ah, sabe por que a Brenda já saiu correndo assim? Porque ela já se ligou Porque o Vintai atacou várias Ele chamou pra gravar É, aí, aí Trancou no banheiro Fechou a porta Nem, vixi Tava aberto Você abriu Quase que eu não consegui abrir a porta Quase que eu não consegui abrir Eu falei assim Nossa, mano Tava sentando uma música Vim pegar um café É, daí só vi a roupa da Mirelle ali O... Como que é o nome desse negócio ali? Do roupão dela ali Falei, oxe, aqui o roupão da Mirelle Só escutei o ódiozinho tocando Falei, ué Cadê o Teteu? É porque eu tô sentindo E aí, aí? Ainda tá piqui metralhadora Atirando pra todo lado Ele tá atirando pra todo lado, Brenda? Tá Agora eu fui pra gravar a ideia aí É, dez tiros de uma vez só Eu não tô levantando a mão Ei, Mirelle Ele tá mandando uma cantadinha pra você? Não Não, eu só chamei pra gravar. Ah, mas ontem tava no sofazinho ali. Eu só tava pra ver se é um coelho. Dá uns beijinhos aqui. É o jeito dele. Mas eu nunca fiz isso. Não! É sério? Não entendeu! Lógico que não, parça. Nunca ilustou o cabelo de ninguém ali no sofá. Fazer um carinho normal, cara. E você não faz carinho nos seus amigos? Quer um carinho, Mirelle? Ah, quem sabe, né? Tá churinho. Eu não posso ter que puxar a barra já. Já puxar a garra pra caramba, Mirelle. A Mirelle é brava. Ó, por enquanto, hein, Mirelle? Não, porque a gente nunca sabe os dias próximos. Mas você tá fazendo muito bom. Ele tá querendo, mas ele não tá sabendo falar. Não, é. Fala pra ele, Mirelle. Você tá querendo, tá sabendo pedir, né? Tá querendo, tá sabendo pedir? Não, não é a chicha. Mano, ela já chamou a pessoa chicha, velho. Larga a mão. Mano, a Mirelle é terrível. Mas quem já acompanha aqui no canal, do tempo atrás, que a Mirelle tá... Porque voltou agora recentemente, né, Mirelle? Porque agora eu tô mais viva. Agora tá mais tranquila? Agora tá mais tranquila, graças a Deus. Ah, isso. Não, agora eu só vou lá. Eu deixei pra você. Porque a Mirelle é terrível? Pode, Mirelle. A Mirelle é terrível? Como foi? Não dei em cima, não. Eu era terrível. Não. Eu errei em coisa. Não, meu Deus. Era? Não. Quem assiste isso? Quem assiste isso? Quem assiste isso? Quem lembra, lembra, né? Quem lembra, lembra. Vídeo TV tem que sair do ar. Ah! Ai, era você? Eita, a Mirelle era... E eu não tava nem falando desse vídeo. Não, eu só tava falando de quando ela era daqui, que ela era terrível. Ela mesmo não falou. Foi babado, bicho. É todo mundo. Não, mas... É minha mamãe. O que disse isso? Ah! Isso daí, só quem assistiu sabe. Por isso que ela era quietinha. Ela é quietinha, eu achei a Mirelle. Ela é quietinha, que não. Essa é a real. Tem cara de santa, mas não é nada. O que que você... Olha aí, você... É, o papel tá invertido. Viu, Mirelle, você falou mó bem dela, falou que ela tinha mó cara de santa lá, e ela tá falando que... Mas você tem cara de santa, eu falei que ela tem cara de santa. Só a cara. Gãozinho você, né? Nesse banco. Eita, as duas se entendem, as duas se entendem. Não, mas fala, não, mas fala, o que a gente achou da Mirelle? O que que você achou? Ah, ela é bonita, cara. Eu não vou lembrar. Bonita? É bonitona, cara. Tira aí, Mirelle. Bonita é um feio arrumado. Será que tem chance mais futuramente aí, Mirelle? Diga pra nós. Não dá, não sei. Que nem ele falou, a gente não sabe os dias próximos, né? A gente não sabe os dias próximos. Ah, eu achei que rolou um cinzinho aí, mas não é um específico. Tem que estar vendo aí. Vai produzir os conteúdos, vamos ver. Ó, tá certo, tá certo. E você, Mirelle, o que que achou do... Achei ele bonito? Ele é legal. Nossa, não é dessa que acelera o vídeo. Esse é mais um vídeo! Não, 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 não. Que cuzona, viada. Não, mas... Ele é legal. Não, eu acho que ela não quis falar que ele era feio pra não deixar ele triste. O que que você acha? Eu também acho, porque o legal foi mais pra, tipo, né, não baixar o voucher dele. Nossa, deixou ele no chão agora. Brenda, eu acho... Eu acho... Não, é sério. Eu acho que agora você pode ir lá consolar o menino lá. Consolar feio? Não é. Eu não sou psicóloga pra consolar ninguém, não. Nem terapeuta. Eu fiz uma... Ah, pra quê? Tá coberto de vagabundo. Tá coberto de vagabundo. Pra que consolar um? Se tem 500 aí, né, Brenda? Ah, pra quê, né? Vou consolar um. Não, mas é sério, mano. O negócio é o seguinte. Eu fiz uma... Para o som aí, por favor. Olha o áudio. A música, gente. Então eu peguei e falei assim pra ele... Fiz a pergunta pra ele primeiro, né? Eu falei, e aí, o que você acha da Mirelle, pá? Ah, ele é bonita e tal. E aí? Então eu me perguntei. E aí, Mirelle, o que você achou do Teteu? Ah, ele é legal, né? Ele é legal, né? Não, agora eu acho que ele volta. Ele volta. Tá passando até o brilhinho. Coitado, a minha cara de quem quer... Ó, vai, mulher de outro, matou, 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 matou. Você é mulher de quem? Ah, ó. Eu vou estar sendo mulher de alguém e nas mochilhas. Nossa, é... Não, é só o Teteu que pode ficar com um monte de menino. Ela tem que ficar só com o Teteu. Ah, não tem que ficar com ninguém. Não fico com ele. Não fico com ninguém. Chutou nas palavras. Eu posso ficar com todos. Tô, água. Tô, água. Bicho, ó. Eu acho que o Teteu... Meu coração é dançado. E sempre tem espaço pra mais um. Dois, três, quatro, cinco, seis. Tete, eu vou bater em fora. Os caras já estão se possibilitando. Já estão jogando. Ó, aquele ele já está esperando já. Ele já está esperando. Esperando, ó lá. A gente já está. Olha lá. Olha lá. Calma. Calma, dinossauro. Calma. Falei, carioca. Ah, mas é isso, rapaziada. Negócio, a casa está cheia. A casa agora está bolada. Vai vir conteúdo pra vocês aí de monte. Ufa, que delícia que a casa está cheia. Do quê? De macho. Você gosta? Amo. Ah, tá bom. Assim que é bom, né? Então, vamos embora, rapaziada. Deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal. Encerra o vídeo aí, mano. Pra mim, fazendo um favor. Como você quer que isso aí? Fala assim, rapaziada. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Aqui é de Ronaldo Brabo. E esse foi mais um vídeo. E foi mais um vídeo. Ah, não. Não. É sério, velho. É sério. Não estou zoando, não. É sério. É mais um vídeo do canal do Luan, certo? Que não. Ó, o negócio é o seguinte. Eu vou falar pra você. Ó, você só fala isso aqui. Esse foi mais um vídeo. Altão, pode pá? Pode pá? Sim, viado. Quero alto. Quero o que você fala alto. Não estou zoando. Pode pá? A pessoa certa. Pode pá. Tá acontecendo. Meu Deus, cara. Ô, o cara ali pra encerrar o vídeo, o cara encerrou, entendeu? Entendeu? Ah, isso aí é o menor dos problemas. Vai, Darlan. Vai. Só, vai. Encerra o vídeo. Só fala mais. Esse foi mais um vídeo aí. Porque eu pedi pro Ronaldo, o brabo ali, não quis lançar. Você sabe que eu estava no banheiro com quem? Ah. A mulher. Cadê ela? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Não, foi falado aqui. E, ó, e eu... Mas sabe qual é o problema? É que ele gosta de levar no banheiro. Ele acha que as meninas têm cara de papel higiênico, ele não faz nada. E esse é mais um vídeo. Demi, Rau. Cheiro de veneu queimado, aburado ou furado, o sinope foi tomado. Eu, cheiro de veneu queimado.